Não deixe essas suculentas na chuva, tá chovendo por aqui, uma chuvinha bem fininha, eu acredito que não vai dar aí para vocês verem pelo vídeo, mas tá uma chuvinha boa, choveu a noite inteira, essa época agora é uma época de chuva e eu vou falar para vocês algumas suculentas que eu não deixo tomar chuva e porquê, tá? Eu quero começar o vídeo mostrando esse presente que eu ganhei, olha que linda, gente, dessa rosa do deserto, eu ganhei de uns amigos maravilhosos e eu quero agradecer aí, falar que eu amei a minha rosa do deserto, quem aí não gosta de ganhar flores, ainda mais uma planta tão linda, olha que luxo, gente, coisa mais linda e perfeita. Gente, eu quero aproveitar e pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like já de início, tá? Deixe seu like se não gostar do conteúdo do canal, você deixa o dislike no final do vídeo, o importante é você dar a sua opinião, deixe também o seu comentário, o que você está achando aí do conteúdo. Vamos aí então para o nosso vídeo de hoje. Quando a gente cultiva suculenta, a gente apanha muito no início do cultivo, principalmente por causa do ambiente, chuva, sol, né, a temperatura, nosso clima, até a gente se ambientar com cada suculenta, a gente acaba perdendo muitas plantinhas, tá? Então eu quero dar para vocês hoje algumas, mostrar, falar algumas suculentas que eu não deixo na chuva. Gente, o excesso de água pode apodrecer o caule da sua suculenta, existem plantas que não gostam de tomar chuva. Então muitas suculentas eu não cultivo no tempo, porque elas não gostam de excesso de umidade nas raízes, tá? A primeira que eu quero deixar para vocês, que inclusive está no vaso de barro, é um sédum, que é o sédum craig. Essa plantinha, gente, ela é muito sensível ao excesso de água. Se você tem essa suculenta, não deixe ela no tempo. Aqui, tá? Eu cultivo ela em um vaso de cerâmica e controlo a rega. Prefiro deixar ela um pouco desidratada, porque ela despetala, apodrece muito o caule. Eu já perdi várias dessas espécies aqui e estou conseguindo cultivar essa, em especial, sem tomar chuva e sem excesso de água. Geralmente, essas plantas que têm as folhas mais gordas, elas têm essa tendência em fungar. Então, a primeira sédum craig. A próxima, que eu quero deixar para vocês, está aqui em uma lata. É a Pacheveria Powered Puff. Gente, aqui no meu cultivo, essa linda funga muito. Ela despetala com muita facilidade. Inclusive, olha para vocês verem que mijo, que pouquinho que ela está aqui. Porque eu estou cultivando ela nessa lata e eu deixo ela mais tempo sem rega. O ideal é a gente cultivar esse tipo de planta em vasos mais rasos, tá? Vasos menores. Eu estou pensando em até mudar ela de vaso, mas ela está bem adaptada aqui, tá? Então, a segunda é a Pacheveria Powered Puff. Gente, a próxima que eu quero deixar é a Echeveria Candy White. Essa planta é suscetível ao fungo olho negro. Cultivei ela dois anos no período da primavera, verão, na chuva. E não tive sorte com essa planta, porque ela sempre dá olho negro e é muito difícil de tratar, tá? Certas plantas, gente, elas têm uma resistência, uma falta de resistência, né? Uma tendência a dar o fungo. E para tratar, né, é mais difícil. Então, eu prefiro cultivar ela em ambiente coberto, tá? Sem tomar água da chuva. Claro que a gente pode. Todas essas que eu estou falando, gente, o que eu estou falando não é regra. É o que eu faço aqui, o que dá certo para mim, eu compartilho com vocês. Não significa que ela não pode tomar uma chuvinha, tá? Eu não deixo ela direto na chuva. A gente pode deixar tomar um, dois dias de chuva de forma esporádica. Eu não deixo direto, tá? Porque ela tem essa tendência a afungar o caule. Desculpa, afungar o caule não. A dar o fungo de olho negro. Gente, algumas suculentas que têm pelinhos, tá? Elas têm uma... Tipo uma penugem. Eu vou falar penugem. Ó, a gente passa a mão nas folhas e a gente sente. Essa é a crássula Moneymaker. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês como que essa crássula está maravilhosa. Ela está num vaso de cerâmica. Está pesado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está numa xícara, gente. Olha como que ela está maravilhosa, essa planta. Ó, é uma planta, gente, que também é suscetível ao fungo ferrugem, tá? Então, se você deixar essa planta tomar chuva por vários dias, ela tem... Ela necessita secar as folhinhas. Se essas folhinhas aqui, ó, ficar muito tempo molhada, você pode ter problema com o fungo ferrugem. Essa planta, eu cultivava ela no canteiro, tá? Lá no chão. Mas, eu cultivei sem ser temporada de chuva. Agora, né, que começou essa temporada de chuva, eu já tirei, tá? Outra que também tem essa tendência que está linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês que show. Que eu falei que eu ia fazer muda dela porque eu só tinha... Eu tenho poucas, mas eu acabei que eu não tive coragem, gente. Olha como que essa planta está maravilhosa, gente. Olha isso. Essa é a Echeveria pulvinata. É uma planta maravilhosa. Ela adquire no verão essa cor linda. Ela tem esse veludo nas folhas. Também tem essa tendência ao fungo ferrugem. Gente, esse tipo de planta, a gente tem que evitar molhar as folhas. Quando vocês forem regar, vocês molhem mais no vazinho mesmo. Infelizmente, a gente acaba esquecendo e quando a gente molha, a gente acaba molhando as plantinhas, né? Então, a gente acaba tendo incidência desse tipo de fungo. Vou mostrar para vocês outra dessas espécies também que tem bastante pelinhos e que eu tenho problema aqui também com os funguinhos. Outra também, suculenta, que tem bastante pelinho. Olha que fofura, gente. E ela tem essa tendência a dar funguinho se tomar água nas folhinhas, tá? Então, não é bom a gente deixar. Essa linha daqui está em tratamento, tá? Porque ela estava muito infestada e eu resolvi retirar as folhinhas que estavam infestadas para eu controlar o fungo. Eu estou passando um produto e não está nascendo mais folhinhas infectadas. Vocês podem ver que elas estão totalmente sem o funguinho, tá? Isso aqui não é fungo, é uma anomalia que está na folhinha. Eu não sei o que é isso, gente. Estou esperando para ver o que é. Então, essa aqui, se eu não me engano, é Crassua rogerci. Eu acho que é isso o nome dela, tá? Se não for, eu deixo aí na tela para vocês, mas eu acredito que é. Então, todas essas que são pilosas, elas têm essa tendência a dar o fungo ferrugem. Outro funguinho também que ama essas suculentinhas, tá? Porque não pode tomar chuva por causa do excesso de água é o fungo fumagina. Aqui, ó. Está vendo aqui? Fumagina é isso aqui, gente, ó. Fumagina, ele vem, ele aparece geralmente quando dá muita incidência de coxonilha, tá? Olha aqui. O excesso de água, aí dá esse funguinho, também estou tratando. Ela estava infestada com esse fungo porque estava no tempo, essa lindeza aqui. Essa aqui é a pulvinata frost, olha que linda. Outra suculenta que eu também não cultivo na chuva é a Kevaria Blue Curlis. Também tem tendência ao fungo olho negro, tá? Ela não gosta de excesso de água, essa planta. Ela é bem sensível ao excesso de água, tá? Essa planta minha era enorme e foi definhando por causa de fungo. Então, eu não deixo mais na chuva. A gente tem que fazer o tratamento. Mesmo assim, a planta sofre muito por causa de fungo, gente. Então, evitem cultivar essa planta aí com excesso de água. Outra suculenta também que eu não cultivo no tempo, na chuva, é a Echeveria Titubans. Essa planta, ela despetala do nada, tá, gente? Ela é bem sensível também ao excesso de água. Tem gente que cultiva ela no tempo, mas sempre perde, né, perde roseta. Porque a roseta despetala do nada, não é uma planta que gosta de excesso de umidade. E como eu deixei a minha acabar, tá? Eu tô só com poucas rosetas. Essa aqui já faz anos que eu tenho cultivo em cobertura e eu nunca tive problema com ela, tá? Echeveria Titubans. A próxima que eu quero deixar pra vocês, que eu também não deixo no tempo, é a Echeveria, não, Gratoveria Debe, tá? Essa planta aqui, ela até tá pegando um pouquinho de chuva, ela tá embaixo da cobertura aqui, ó. No beiral da garagem, tá? Se a gente deixar essa planta tomar muita água, você pode perder ela por fungo, tá? Ela despetala também com muita facilidade. O meu clima aqui, gente, é muito quente. Então, favorece esse tipo de fungo, tá? Pode ser que você cultive aí e você não tenha problema e esteja pensando, eu cultivo. Eu cultivo essa planta no tempo e não tenho problema. Aqui eu não me arrisco, tá? Já tô de olho nela porque a rega dela é reduzida. Porque ela é suscetível, tá? Tanto a coxonilha quanto ao fungo de caule. Outra suculenta que eu também já cultivei no tempo e não deu muito certo é essa linda aqui, ó. Que é a Echeveria Azul. É uma suculenta muito linda. Porém, a gente tem que ter cuidado com o excesso de água. Essa Echeveria, ela é suscetível ao fungo olho negro, tá? Por isso, eu cultivo ela embaixo de cobertura. Não deixo ela tomar chuva. Olha como que ela é linda. Olha a cor dela. Olha como que dá um destaque lindo aqui no meio das outras plantas. Gente, essas plantas estão muito coloridas. Olha pra vocês verem que coisa linda que tá. Uma que eu já tô de olho nela, porque é nova aqui no meu cultivo. É a primeira vez que eu vou, primeira temporada de chuva. E todos nós sabemos que a agavoide é suscetível ao fungo, tá? Eu tô falando da Echeveria seringente. Olha como que essa planta é maravilhosa, gente. Olha como que ela tá enorme. Ela tá numa cuia 19, ela tá enchendo a cuia. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Tá cheia de haste, ó. Ela tá muito bem. Eu também vou retirar ela daqui. Ainda não tirei, porque agora que começou a chover aqui na região, e as chuvas estão bem fraquinhas, tá? Eu vou ter que dar uma olhadinha nesse substrato dela, porque agora eu posso renovar, né? Porque chegou a primavera e acredito eu que eu vou mudar ela de lugar. Porque as agavoides, elas têm essa tendência ao fungo olho negro. Olha que lindeza. Echeveria seringente. É a Echeveria caliagentia. E segundo, porque essa planta aqui também é muito suscetível ao fungo, tá? Já perdi umas três, mais ou menos, cultivadas no tempo. Então, eu preservo duas Echeverias dessa, em baixo de cobertura. Eu tenho algumas, que eu vou mostrar pra vocês, que estão em jardineiras. E essas tomaram chuva ano passado. E eu vou deixar esse ano pra fazer um teste, tá? Ó, são essas duas aqui, ó. Essa aqui é uma topse. E essas aqui são calis. Vocês podem ver, ó. Tá numa jardineira. Tá até com o miolo molhado, ó. Eu vou deixar, por enquanto, vamos ver como que vai ser. Porque é o que eu falei, né, gente? Aqui o clima chove, mas ao mesmo tempo é um clima muito quente. E, às vezes, as plantas cozinham, tá? As suculentas aí, que tem tendência ao fungo, é complicadinho da gente deixar. Em compensação, algumas se desenvolvem muito bem com essa chuva maravilhosa. Outra suculenta, que é um cremosédum, que é o Lirodin. Não aconselho vocês a cultivarem essa suculenta também com muito excesso de água, tá? Porque a lamela, com facilidade, essa planta, ela é bem gordinha, tá? E ela é uma... não é um cedo, né? Eu tenho o cedo no cruzamento, mas ela é um creme no cedo. É uma plantinha que a outra que eu tinha, eu perdi por excesso de água. Então, é uma plantinha que a gente tem que ter cuidado aí no cultivo no tempo. Tem gente que cultiva e dá certo, gente. Depende do clima da pessoa, tá? Se o seu clima é ameno, é só você ficar de olho e usar um substrato aí que não retém muita umidade, né? Abusar... Você abusar da perlita, do carvão, que você não vai ter problema, tá? O meu clima é quente, então eu tenho que ter esse cuidado aqui. Gente, olha como que esse Sedum Firestone tá lindo. Olha a cor dessa planta. Tá muito maravilhoso. Outra suculentinha que é o meu xodó, que é a Echeveria gila. Eu também não cultivo essa suculenta na chuva, tá? Já cultivei, mas eu perdi... Ela deu fungo de caule, eu quase perdi essa aqui, inclusive. Ela tava bem maior que isso, tá, gente? Agora ela tá começando a se desenvolver de novo. Então, a Echeveria gila também a gente tem que ter cuidado com o excesso de água, tá? Se você mora aí numa região que tem um clima mais quente. Gente, como eu disse, tudo é teste. Se o seu clima é ameno, abuse aí, tá? Na drenagem do vaso, faça um substrato bem leve, né? Que possa aí... Que essa água passe por esse vaso e não fica retida aí nas... Amora... Pera aí? Não fica retida nesse vaso, tá? Porque as suculentas, elas absorvem aí uma quantidade de água. E se ficar muito úmido o vaso, pode ser que a sua plantinha contraia fungo, né? E tem os preventivos também que a gente pode fazer, né? Tem os produtos que a gente usa, que dá certo também. Ajuda muito, né? Que é o sulfato de cobre. Tem o enxofre que é muito bom. Tem a terra de atomácia também, que é um produto excelente. Então, a gente pode abusar desses produtos agora nessa temporada de chuva. Se você tem o clima quente como o meu, né? Tenha cuidado aí com algumas espécies na chuva. E principalmente, gente, tenha mudas das plantas, né? Não tenha só uma. Você pode cultivar no tempo? Pode. Mas, se você tem uma plantinha só, eu não aconselho que você faça isso, tá? Porque senão você fica sem a sua planta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça aí de deixar o seu like pra mim. Compartilhe esse conteúdo com quem também gosta de suculentas, ama jardinagem. E eu aguardo vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus.